Gente, começando mais um novo vídeo de Fênix, seja muito bem-vindo de volta, peço de deixar que você deixe o like que você pide o botão para mais detonado bom para o mapa aqui vamos para cá vamos para cá olha essas duas coisas aqui vamos lá agora vocês todos pagarão por sua estupidez vamos lá nova missão oculta um presente de Troia vai começar a rimar agora? claro que não eu ia dizer que Fênix encontrou um medalhão em uma clareira aberta no futuro, Hefesto usaria para fazer uma oferta e a bela harmonia ficaria a boca aberta foi ostentação na certa vamos lá vamos lá é uma joia imensa mas está quebrada onde será que estão as outras partes? vamos lá vamos lá carregando aqui a joia vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá oh droga mano oh droga agora agora foi agora foi agora foi Vamos lá, vamos lá, essa era parte da joia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, mais poesia sem sentido, se você diz... Conclui um presente de Troia. O que é recompensa? Você precisa de mim. Dê recompensa, mano. Ninguém nada. Vamos lá, vamos lá. Ah! 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 Vamos lá. Deu azar. É nóis, mano. Moedas de cara onde obteve. Eu fui arrogante. Tô pensando em fazer esse baú protegido aqui, mano. Mas antes eu quero voltar aqui e ver se tem recompensa aqui. Não vi recompensa nenhuma, mano. Eu não vi recompensa nenhuma. Se eu ganhei algum item, eu não vi. E se tem recompensa, cadê? O que é que não está ali? É que é bom protegido. Itja. Ah! Ah! Cadê? Cadê? Ae, brother! Nóis! Arma nova, brisania. Alguma coisa próxima aqui pra completar. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Tchau. 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 Vamos lá Vou procurar por pontos aqui Olha aí, tem um ponto aqui Vamos lá Vamos lá Bal revelado Ambrosia Câmara do Tartara Cadê o controle que tremeu aqui? Vamos lá Bal revelado Bal revelado Bal revelado Bal revelado Vamos lá Vamos lá Ambrosia Opa, coisa que tremeu Ambrosia Tremeu de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Ambrosia Tremeu aqui de novo Bal revelado Tremeu Tremeu de novo Tem uma pedra ali, né? Vou lá, mano Uma pedra Quebrar dez rochas de minério Eu não sei Eu não sei como é que o jogo chama Dá um troféu Tem um troféu Tem uma rocha de minério bem aqui Vou marcar aqui no mapa aqui Ah, tá dois quilômetros, brother Cadê? Acho que a distância que tá Cadê? Cadê? Vixe tá muito longe Meu irmão, tô olhando de longe Meu irmão, tô olhando de longe, viu, velho Porque Putsgrila, mano Eu vou deixar esse marcador aí Cadê o outro marcador amarelo Ah, se dá Não, tá Tá tudo ok Aqui é uma missão oculta Deve ter mais alguma coisa pra marcar aqui Aqui tem uma pedra aqui, mano Tem outra pedra aqui, mano Olha a planta Eu quero conseguir o troféu de destruir dez minérios Dez blocos de minérios Não sei quantos quilômetros tá aqui Sem ser a tapé, tapé Pera Acho que ele já procurou o suficiente Vamos lá naqueles pontos ali Descobri o portão de Dutártaro É, minério, ótimo Quebrando dez da troféu É não, bro Isso aqui não é minério não, velho Que é uma armadilha das escrotas Vai dar o fora daqui, mano É armadilha, velho Vai dar o fora daqui, mano Vai dar o fora daqui, mano Vai dar o fora daqui, mano Sai da minha arma Sai da minha arma bom o que é que nós temos agora né, nós temos isso aqui, vou tirar isso aqui porque isso aqui não é nada, isso aqui deve ser, minério que eu estou procurando para conseguir o troféu, eu destruí 10 blocos de minério da troféu, eu não sei como é que o jogo chama, o que eu estou chamando de minério, não sei, 10 blocos de minério da troféu, vou terminar o vídeo por aqui, muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.